O Santos, o Ricardinho, é ele que bate, gol! Quatro minutos, o Santos faz um a zero, olha o do Ricardinho, colocou a bola. Chega o Preto Casagrande, recebeu a bola do Robinho, levantou! Gol! Elano! 29 do primeiro tempo! Elano numa bola levantada pelo Preto Casagrande, botou a cabeça na bola, executou o goleiro Everton! Santos, 2 a 0! Marco Brito limpou, de frente para o gol, cortou o papel! Gol! Marco Brito para o Vasco! 15 minutos no segundo tempo, que bonita jogada do Marco Brito, deu uma costurada ali pelo meio! O Vasco diminui! Santos 2, Vasco 1! Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! Glorioso Alvindê do Praiano! Campeão absoluto deste ano! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! Glorioso Alvindê do Praiano! Glorioso Alvindê do Praiano! Campeão absoluto deste ano! Santos! Santos sempre Santos! Dentro ou fora do Alçapão! Jogue o que jogar! És o leão do mar! Salve o nosso campeão! Salve o nosso campeão! Santos! 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 Gol! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! Glorioso Alvindê do Praiano! Campeão absoluto deste ano! Para que o Santos tivesse direito de jogar esse jogo de hoje precisando da vitória só! Ele tinha ganhado o São Caetano! Então não é um Atlético Paranense perder! O Atlético perdeu, mas nós ganhamos o São Caetano! Então fizemos a nossa parte! Então, parabéns! Maravilhoso! O difícil é um grupo ainda que não é totalmente homogêneo! O Santos tem algumas dificuldades e tem que ser trabalhada! Porque foi montado ao longo da profissão! Nós antecipamos etapas! Nós trabalhamos em cima da experiência dos jogadores! O nosso grupo está de parabéns!